Mano, vamos colocar aqui um assunto da hora, mano, de um vídeo que eu compartilhei de uma mina que eu quero muito que os senhores façam o react dela. Essa mina aqui? Isso. Vamos ver aqui, mano. Mano, ela disse umas palavras fortes aí. Palavras fortes. Palavras fortes. Palavras que... Que encendeia suas flâmaras. Nem sabe o que é encendeia. Cara, eu pensei que você ia falar das flâmaras. Vamos ver o que essa mina falou, mano. Qual que é da... Tipo assim, mano, eu achei meio pesado, pai. Pesado que a mina falou? Eu achei bem a... Onde você achou essa mina, velho? Sei lá, mano. Você conhece ela? Não, eu peguei esse vídeo no zap. Caralho, cadê o bagulho aqui? Não sei, me mandaram no zap esse vídeo aí, eu só... Puta, vídeo de zap zap. Mas é do TikTok. Ah, só podia. Só podia. Toda desgraça veio do TikTok. Nem tá mostrando ela aqui ainda. Calma aí, calma aí. Outra coisa, eu acho ela muito a filha do senhor mais velho, Alana. Alana? Deixa eu ver, vamos ver. Eu acho que... Parece Alana mesmo. Vamos ver, vamos ver. De rosto parece um pouco assim, mas... Alana, eu acho que ela vai ser Alana. Vamos ver, vamos ver. Ah, se Alana ficar assim, é uma nega bonita pra caralho, mano. Não, não o jeito. A mina é bonita, a mina é bonita. Vamos ver qual que é a dela aqui. Não, eu corto, eu corto, pode passar. Essa aqui? É. Vamos ver aqui, ó. Você postou esse vídeo aqui. Vamos deixar a maior aqui e vamos ver qual que é as ideias da mina. Ela tá falando o quê? De masculinidade tóxica? O que você sabia? Sei lá, tu dá... Só que essa ela reverte. As minas só fazem vídeo de masculinidade tóxica. Só que essa é os caras que não tá sendo... Essa tá reclamando dos caras que não é tóxica. Ah, tá. Deixa eu... Ô, deita aquela caixa de som ali, ó. É que essa... Aí, aí, aí. Tá suave. Essa daí que é um homem, pai. Homens, queria fazer uma pergunta pra vocês e gostaria que me respondesse com sinceridade, Sinceridade, ok? É... Por que vocês pararam de chegar na gente? Porque, assim, se eu não chegar em vocês, vocês não chegam em mim. É, assim. Inclusive, meninas. Se eu colher dar uma dica pra vocês, é, chegue nos homens. Porque foi assim que eu pego os caras marregados na minha vida. Mas, enfim. Tá, aqui... Aqui já podemos notar... Aqui já podemos notar de onde ela vem. Rio de Janeiro. Margar... Margato? Margato. E os caras cheiram um pó. Percebeu? É, porque ela tá aqui, ó. É, os caras... Os caras mais gatos que... Marga... Não, mais não. Mar. Mar. Mandou um margato. É, pra quem não sabe, aqui em São Paulo, se você fala... Mano, aquele mano... É, você fez assim com aquele mano e fez assim, mano. É, você tá falando que o cara é... Ah, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Ao contrário das mina que normalmente fala que os caras tão chato na balada e biriri-bororó, essa tá reclamando que os caras não tão colando. Isso, ela tá vindo pelo caminho ao contrário. É, ela tá vindo pelo caminho ao contrário. Contramão. Ela tá na contramão, certo. Por que que vocês não chegam? Oi, é bonita, hein? Ela é bonita. Ela é bonita. Eu tenho que admitir que... Ela é uma... Ela é uma nega show, mano. Mano, bonita, mas assim... Normal. Normal. Ela é gata. Ela é gata. Mas é normal. É normal. Tem uma amiga mais bonita que ela, morena linda, mano. Linda. Eu diria o quê? Linha vermelha, linha azul. Linha vermelha, linha azul. Linha vermelha, linha azul. Pra quem não sabe, linha vermelha, linha azul. Linha verde até a Vila Prudente. Vila Prudente e Moca aqui. Vila Madalena já não. Vila Madalena já não. Não, não. Vila Prudente e Moca. É. Linha vermelha, linha azul. Gata. Isso. Isso. Matuapé, Moca. Significa que você... Mano, se eu for agora, pegar agora aqui um Guayanazes, trombo 5. Trombo. Trombo 5 igual, tá ligado? Trombo. Não. Só pra... É, sempre bom lembrar que onde a gente mora só tem Minagata. Só, mano. Tipo assim, essa aqui já ia achar concorrência. Já, pra caralho, hein? Já, é. Minha, vamos lá. Porque assim, eu realmente não tenho problema em chegar em homem, porque tem gente aí que tá de prova, inclusive, né, que eu realmente chego em homem. Mas enfim, os últimos rolês que eu fui, vocês simplesmente não chegaram em mim, cara. Posso assegurar que eu tava muito gata. Muito gata mesmo. Sabe quando você se arruma e você olha o espelho e fala assim, caraca, tô de... Tá de quê? Tá de útil? Eu entendi, tá de útil. Ela completou todos os... No Valorant, ela tá de útil. Então ela... Ataque especial. Ataque especial. Foi isso que eu entendi. Vamos ver de novo. Simplesmente não chegaram em mim, cara. Posso assegurar que eu tava muito gata. Muito gata mesmo. Sabe quando você se arruma e você olha o espelho e fala assim, caraca, tô de útil? Hoje eu tô de útil. Não parece que ela falou, eu tô de útil. Tô de útil, hein, pessoal? Não é que nem quando a gente joga um Valorant, vai começar a partida, ó. Vai dar roubei um poder. Tô de útil, hein, pessoal? Tô de útil. Vamos invadir B. Vamos invadir B. Faz um fake lá na A que eu tô de útil e vou invadir B. É, faz um fake na A que eu tô de útil e vou invadir B, tá ligado? Eu tô otada, eu tô otada. Quando eu mando o meu Deus, eu diria, ó, Carioca, certo? Certo. Eu diria ali, São Gonçalo. São Gonçalo. Ah, tá mais pra Vidigal. Irajá, será? Irajá? Vidigal. Vidigal. Ali, dois pontos antes do Leblon, eu diria. Ah, Leblon não. Ela tem uma cara de Leblon. Essa mina tem uma cara de Leblon. Copacabana? Essa mina tem cara de que tem dinheiro. Não, Copa acho que não. Copa acho que ela não chega. É muito dinheiro? Acho que ela tá Leblon. Leblon? Ali, Leblon. Tá ligado? Leblon é dinheiro também. Posto 9. Eu nem sei se tem um posto, eu vejo os caras sempre falarem isso. Simplesmente, não aconteceu nada, nada. E aí eu falei assim, cara, o último rolê que eu fui, eu vou pegar esse... Tô pra dizer, eu falei assim, cara, eu não vou chegar pra ver se alguém chega. Eu saí de lá sempre na boca, simplesmente, porque ninguém chegou. Pra não dizer ninguém, sempre tem aquele tiozão de 40 anos, mas aí realmente... Essa foi pro senhor, pai! Essa foi pro senhor. Mas eu sou casado. Eu você já não ia pegar, nega, porque eu sou casado. Desculpa, mas... Duas coisas, duas coisas. Uma, desde pivete eu já nunca curti mina nova. Que só, ó, tem que ter saco. Tá ligado? Coisa número 2. Sou casado, nega. Já parou pra pensar que os mano de 40 já tá casado, caralho? Agora vamos lá, na moral. O cara com 40 anos tá atrás de uma mina que deve ter 20, 22, merece uns tapa também, mano. Merece uns tapa também. Merece uns tapa, cresce, caralho. Vai procurar umas minas de 30 que já tá no jeito, já. Eu saí de lá sempre na boca, simplesmente, porque ninguém chegou. Pra não dizer ninguém, sempre tem aquele tiozão de 40 anos, mas aí realmente não vai tá dando pra mim, não vai tá rolando. Não, mas na moral, deve ser o barrigudinho. É. Que eu duvido se é o... Se é o... 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 Então, mas tem uma coisa também que a gente tem que levar em consideração. Tem uma raiva aqui, mano. É, eu também não curto isso. Também não gosto de mulher que fala assim, mano. Tá vendo? Já tô vendo um monte de coisa que faz... Eu não gosto de mina arrogante assim. Não, a questão... Não, arrogante não. Ela é a mina que se valoriza. Ah, não, arrogante. Ela se valoriza. Não, ela acha que ela é o centro do mundo e se os caras não chegarem nela é porque os caras... Não, mas aí é porque ela tá vivendo um dia de homem. Se eu soubesse o jeito... Ela tá vivendo um dia de homem. Bem-vinda ao nosso time. Ser homem é isso. Todos os dias é isso, senhor. Todos os dias. No trem, na balada, no metrô. Você pode ser o homem bonito o quanto for, sua vida é essa, filho. Mas se eu soubesse que o jeito dela já era assim, eu já não chegava só por causa do jeito. Só por causa do jeito? Só por causa do jeito. E, gente... Vamos ver. Não é tipo... Ah, eu odeio isso. Não é assim, não. É, você acha muito. Não gostei. Eu choguei em mim. Eu choguei em mim. Eu choguei em mim. Se eu gostasse. Tá show, mas ó. Uma coisa aqui que a gente... Tá show, tá show. O senhor é casado, pô. Não, mas... Caralho, não sou cego. Tá ligado? Tá show, caralho. Mas tem uma coisa aqui que a gente tem que levar em consideração também. Coisa número um. Que é, caralho? Tá passando mal com a mina. Coisa número um. Tá show, tá show, tá show. Não dá pra dizer que não tá show. Ninguém discorda? Não chegou bagunçada. Mas ó, pouca gente no rolê. É. Pouca gente no... E não tô olhando pra ela. Isso aqui, isso aqui tá com cara de rolê. Assim, os amigos chamaram e foi pra uma festinha. Dá pra ficar numa quadra ali, ó. É, então, já ia lançar essa, Jamal. É, é uma quadra aqui, ó, pra bola não fugir. O chão, o chão ali, ó. Ó, a bola não fugir. Tem uma rede, tá ligado? Mas aqui... Tava rolando gol a gol antes daí. Tava rolando gol a gol. Os homens que estão nesse tipo de rolê, nesse tipo de rolê, nem sempre a galera quer sair dando umas beiçadas. Aham. Porque é o rolê que você consegue trocar ideia. Aham. E o rolê que você consegue trocar ideia com as outras pessoas, você quer curtir seus amigos ali, mano. Certo, certo, certo. Até uma hora que você olha e fala assim, tá, já deu essa conversa. Ô, vocês falam pra caralho. Ô, é, vocês falam pra caralho e tal. E de repente isso é o final da noite. É, porque tem duas, tem duas, tem duas percepções. Tem essa e tem aquela do... Beleza, ela tá ali com o grupo de mina, eu tô com o grupo dos caras. É, eu tô com o grupo dos manos. Aí tá tendo um churrasco. Isso. Ou comes e bebes. Porra, esse é pior ainda. Entendeu? Porque pensa... Não, isso é um churrasco. Isso aqui eu acho que não é um churrasco que tem muita gente. É, mas um comes e bebes. Um comes e bebes, ó. Tá tendo um comes e bebes. Os seus amigos tá ali. Preste é o que você gosta. Exato. Seus parça na resenha. Puta, a resenha da hora. Aí pensa eu. Mano, acho que eu vou sair pra dar ideia na mina. Dei ideia na mina. Peguei a mina. Isso. Tô aqui com a mina. Olha pro lado, tá os caras dando risada. Na resenha. E você tá lá e agora. Acabou a nossa conversa. É. E você olha a cara de felicidade. E olha a cara dessa mina aqui. Ela tá mesmo triste porque ninguém encostou nela? Não. Ela tá curtindo o mesmo rolê que você queria curtir. Ou ela pousou pra foto. Eita, pode crer, Jamal. Mas isso aqui não, não, não. Sabe por quê? Porque o resto tá muito... Como é que fala? Ó, dá pra ver uma coisa. Essa festa aí não... Tá rolando um pagode. Porque ela tá meio parada. Tá rolando um pagodinho. Tá meio parada ali, ó. O pessoal não tá de bom. Tá rolando um pagodinho, eu também acho. Pelo jeito que ela tá dançando, tá rolando um pagode. Na hora do pagode é a resenha. Pode ser por isso. Aí ela tá se divertindo. O que o senhor prefere, pai? Na moral, ela tá reclamando de barriga cheia. Porque essa mina aqui não tá com cara de quem tava afim de alguém chegar nela, ó. Essa mina aqui, ela tá gostando de dançar com a amiga. Tá ligado? Dá uma sensação pra ele ser. O que o senhor prefere, pai? Comes e bebes ou... Resenha dos amigos ou ir pegar ela? Se o rolê... Se o rolê tivesse dando pra escutar o que a outra pessoa tá falando, a resenha, véi. Sem maldade. Sem maldade. Sem maldade, a resenha. Não há preço que pague no outro dia. A resenha, a resenha. A resenha, a resenha, a resenha. A resenha, a resenha. Isso, isso. Já viu essa resenha? Mano, vai, vai. Vamos esperar ele lá pra ver se ele é zíco. Isso, isso aí sim. Porque é onde acabar a conversa. É. Como é que não chega? Então, tem outra coisa também, mano. Tem umas roupas que as mulheres usam, que elas acham que tá da hora pra caralho, mas que os homens olham e falam... É, tá legal só pra você mostrar pras minas, né? Tipo isso aqui, ó. Essas calças com o beiço de fora aqui da... Isso daí no meu Instagram que eu mais vejo. Gente assim, ó. É. Com a metade da barriga própria. Tá ligado? Você tá só de sutiã no bagulho. De repente, se você tivesse com uma blusinha mais a pampa, mas também é Rio de Janeiro. Devia estar um calor do inferno também. Rio de Janeiro e tal. Aí, de repente, o cara olha assim e fala, cara, essa mina tem a moral de chegar de sutiã no bagulho. Uma calça. Essa mina deve ser mó mala, hein, mano? Tá ligado? Não vou conseguir. Aí, os caras já não chegam. Os caras já tá cozão. As minas já tão fácil. Então, tipo assim, por que que você vai? Ou sei lá, mano. Não, não. Continua com a minha opinião. Faça-me, o favor, né? Faça-me, o favor. O que que é isso? O que é isso? O filme? Ela parece a Alana, mano. A Alana, quando tiver mais velha, vai ficar nesse naipe, velho. Eu tenho medo dela ficar assim, mano. Eu tenho medo da Alana ficar assim, velho. Ela tem bem cara de ser assim. De ser assim, mano. É, mano. Minha filha tem bem cara de ser assim, mano. Ela é mó debochada. Porque eu tenho que ficar chegando toda hora. E vocês, eu já falei, não tem problema em chegar. Então tá tranquilo. Não tem problema, mano. Você tá reclamando do quê, caralho? Caralho, mano. Se não tem problema, curte o seu rolê. Na hora que você fala assim, mano, quer saber? Tá na hora de dar umas beiçadas. Escolhe um e chega no malandro. Tá com a faca e o queijo e tá reclamando o garfo. Eu não entendi a reclamação dela. Toda vez. Entendeu? Assim, pra mim é o que seria legal se vocês chegassem de vez em quando. Porque eu juro, é todo o rolê. Ah, é tudo? Todo esse ano. Cinco homens chegaram em mim, foi muito. Juro pra vocês. Ah, caralho. Mas é assim quando eles chegam? Então, eu acho que essa mina aí, vou falar real pra vocês, mas... Não, eu acho que ele é a solidão da mulher chata. Será que ela é chata? Eu acho que ela não é chata, mano. Ela não é chata, deve ser chata. Não é, mano, não é. Tem umas mulheres, tem umas mulheres que é poderosona. Que chega no bagulho e poderosona. Chega no bagulho e tipo assim, mano, eu sou mais foda que você estuda. Aí os caras que tá de canto, os caras que tá de canto, a não ser que seja um cara mais queixo duro do que ela, o cara vai olhar e vai falar, ah, mano, para, nem vou perder tempo com essa aí. É. Vou na amiga dela ali que tá meio de cabeça baixa, deve ter uns problemas familiares, e é nessa que eu vou sentar a piroca, tá ligado? Deve ter uns problemas com o pai, tá ligado? E é nessa que eu vou sentar a piroca, agora que isso é verdade. Tô me indigno, caralho. Mano, que nem sábado agora. Quando ela intimida, ela fala assim, ó, os meus amigos falam que eu intimido. Mas não é, caralho. A questão de intimidar, não tá tanto de você trocar ideia e você intimidar. Mas às vezes é só na sua postura, mano. Não, os amigos puxam a porra do saco também, mano. Eu não falo direto pro Jamal e pra você, sempre falei assim, falei, mano, na moral, você tem que ter postura. Chega nos lugares, mano. É. Mano, ombro pra trás, peito pra frente, ninguém leva uma com você, velho. É que nem, ó, muito pelo contrário, você vai sentir que as pessoas têm medo de você. Eu vou dar uma... Às vezes é isso, velho. Pode ser, pode ser que realmente tenha uns caracuzão nesses rolês. Pode ser. Porque, mano, nos rolês que eu coloco os moleques que eu ando, os moleques... Tinham dado ideia nela? Os moleques da ideia tem véia. Se mexeu, mano. Se mexeu, esses putos do caralho da ideia. Se mexeu, os caras tão dando ideia. Puta. Alisson e Murilo, meu Deus, esses moleques é um nojo pra dar ideia, mano. Os moleques é... Parece abelha procurando mel. Se mexeu, os caras tão dando ideia. Pode ser que o rolê era de cuzão? Pode ser. Pode ser, pode ser. Porque eu encostei no rolê sábado, ainda bem que ela não assiste canal. Eu troco ideia com ela agora, porque eu fiquei com ela no sábado. Mas ela não assiste canal. Ela ainda não sabe o que eu faço? Então tá suave. Vou falar aqui. A gente colou no pinhão e tudo mais. Aí era a festa da mina do trampo do Matheus. Colou o Matheus e a mulher dele, só que eu conhecia ela já, que eu trocava ideia com ela de uma vez que ela foi na casa do Matheus. Aí o Matheus falou, tô aqui na festa da Débora. Eu falei, carai, dá hora, cuzão. Ela falou pra você vir. Aí eu falei, ah, para de mentir, a Débora. Aí a Débora falou, não, vem aqui pra minha festa. E pá. Eu falei, cara, não tô fazendo nada mesmo. Ali negou a temi. Já é. Me postei. Já é. 20 minutos tá lá. Uau, uberzão, 15 conto. 20 minutos, 20 minutos tá lá. Pum, cheguei, já desci lá, cumprimentei todo mundo, não conhecia ninguém, pai. Ninguém, ninguém, ninguém. Não, era festa, mano. Festa de jovens. Bagulho, narguile, bebida e... Nargacinho. Só não tinha drogas porque a família dela tava lá. Aí, firmeza, a festa comendo solto. Tinha uma mina que tava na mesma mesa que o Matheus assim, ó. Que tava conversando com a mina do Matheus. A mina era da hora, mano. A mina era gata. Um naipe dessa aí? Mais, ó. Linha vermelha, linha azul ou linha amarela? Ah, linha vermelha também. Linha vermelha. A das, a linha amarela não encosta muito na linha, na linha vermelha. Você tem que colar na linha amarela pra pegar as da linha amarela. Aí eu vi ela lá e eu vi que toda hora tinha os mano passando olhando pra ela, tá ligado? Aí eu falei, mano, qual será que é? Será que tem algum ex dela aqui e tudo mais? Falei, vou chegar como amigo primeiro. Pum, sentei do lado dela, comecei a interagir com ela, pá, fiz umas brincadeiras. Foi passando o tempo, eu percebi que ela foi me dando um mole. Aí eu tava, mano, postura do pump, tio. Você tem que tá na postura do pump. O peito pra trás. Tava com uma polo que tava grudando aqui no braço. Tipo um galinho garnizé. É! Cara de mal, pá. Tipo um frangolino. Mas brinca com a mina, pergunta o nome dela e tudo mais, se apresenta primeiro. E nisso, né, começou a trocar ideia. E toda hora ela não saia do meu lado. Aí eu falei, mano, essa mina tá querendo alguma coisa. Chegou na hora que eu perguntei pra ela. Eu falei, você fica com alguém daqui? Ou tem algum ex daqui e tudo mais? Ela falou, não, por quê? Eu falei, não, que toda hora passa um moleque ali com a camisa do Santos, toda hora olhando pra você. Eu achei que ele era seu ex, alguma coisa assim. Mas você inventou? Não. O moleque tava mesmo olhando. O moleque tava mesmo? Aí ela falou, ah, ele meio chato. Ele veio conversar comigo, tava todo bêbado, pedindo meu número e tudo mais. Aí eu falei, mas você não quis ficar com ele, não? Ela falou, não. Ele era muito chato e pá. Aí eu falei, mas por que você tá de sorrisinho pra mim toda hora? Cara, você tá laricou o Santista. Você tá laricou o Santista e depois fala de mim, ó. Tá vendo? O Santista não arrumou nada. Você tá laricou o Santista. Pô, ela deu risada. Aí eu falei, e se for o que for pra trocar mais ideia com você, se troca? Ela falou, aqui, ó. Eu falei, não, lá embaixo. Falei, aqui tá muito visada. Será que você me entende, né? Dei risada pra ela, ela deu risada. Ela falou, não, a gente vai... Casa de dois andar? Hã? Casa de dois andar? Não, era salão. Ah, tá, tá. Porque eu tava no salão, aí descemos pra porta, mano, do salão. Ela falou, calma aí, só espera uns cinco minutos aqui. Aí, esperou uns cinco minutos, ela pegou o celular. Não, ela foi dar uma enxaguada na boca. É, ela foi no banheiro mesmo. Ela já tinha comido umas picanhas com alho, ela falou, não, deixa eu dar uma... Voltou. Cebolinha. Quando ela voltou, ela falou, vamos lá, desci lá e fiquei. Mas aí, os moleque moscam no quê? Os moleque que quer pegar a mina, só de um troca. Mano, uma troca de dele que quer pegar a mina. E não é assim, mano. Isso, é verdade. Cola do lado da mina, abola uma ideia. Mano, isso é desde sempre. Isso é desde sempre. Você vê que ela pegou confiança em você, brinca com você e gostou das brincadeiras. Porque se ela não pegou confiança, ela vai cagar pra você. Vai estar do lado dela. E ali, fio, ó, caminho da roça. É, caminho da roça e pula pra próxima. Caminho da roça, ó, o Matheus tá me chamando ali, ó. Chega ali e já venho, tá ligado? O Matheus tá me chamando e não volta mais. E não volta mais. E vem com o Matheus, todo lugar tem um Matheus. Todo lugar tem um Matheus. Ou Enzo. Ou Enzo. Ou Enzo. Ou Enzo tá vindo ainda. Ou Enzo tá vindo ainda. Mano, me chamam o Matheus aí, que eu sempre tenho um Matheus aí. Então pode ser isso, pai. Mano, a fita dessa mina aí, mas eu entendo o lado dela que é o seguinte. Tem uns mano que tão ficando meio bunda mole. Tá ligado? Tem uns moleque que tá ficando bunda mole. Eu culpo as próprias mulheres. Eu também. Eu culpo as próprias mulheres que deram atenção pra essa mulherada feminista que falou não encosta em mim. É. Meu corpo, minhas regras. Olhou pra mim é crime. Todo mundo sabe que seu corpo é suas regras, caralho. Olhou pra mim é crime, você viu? Olhou pra mim é crime. É, e se ficar olhando, falou comigo é assédio. É, é heterotope. Heterotope. Tudo é um heterotope. Tudo. Até hoje eu não sei quem é esse heterotope. Não sei. Até hoje eu não sei quem é esse maluco. A minha amiga me chama assim toda hora. Nossa, o Kaique é a cara do heterotope. Tá, mas quem é esse maluco? Ela fala, não, heterotope ela fala, aquele cara que não gosta de brincadeira de gay. E... Como assim brincadeira de gay? Tipo assim, eu... Tipo, dá a bunda. Ele é um heterotope. É isso que o heterotope mandaria. Tipo, eu chegar no Jamal e passar a mão na bunda do Jamal. E aí é um heterotope. Ou chegar nas festas e dançar até o chão assim, rebolando. Sei. Que nem quando o Matheus... Se o cara não faz isso, ele é um heterotope. Não, o Matheus como tá namorando, ele ligou o foda-se nas festas. Então, olha, tava tocando. Soar as cachorras. E o Matheus tava lá. Dançando. E eu tava tipo assim. Que eu tava na minha postura do Dom Corleone, né? Certo. Eu tava do Dom Corleone. Que é a postura do homem. É. Que é a postura do homem. Aí ela falou, olhou pra mim e falou, você não vai dançar com o Matheus não? Dança lá. Eu falei, não, não danço não. Eu tô suave. Tô suave. Você vai ter o top. Aí se você não dança até o chão, você vai ter o top. É isso, pai. É isso.